E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui, Trash Blitz no bot, fazer um Trash Full Critico, tô jogando com o Eko e Ato. Alô, quem tá falando? Isso, ele mesmo. Cara, tô atrasado, não vou conseguir chegar não, mano. Mas vai, vai que eu chego, vai que eu chego. Eu gosto do meu Flash. E o que acontece, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Ah, é uma Lulu. A gente, simplesmente, vai fazer Full Critão, mano. Full Critão. Eu já fiz isso aqui outras vezes? Já, mano. Mas como eu só tô fazendo vídeo, entre aspas, off meta, né, coisas que funcionam, mas não funcionam. Ninguém vai guardar aí não, mano. Funcionam, mas não funcionam? Isso aqui funciona até que bem. Só que você tem que conhecer do boneco, igual eu, que tenho M7 de Trash, né? Ah lá, aqui, ó. M7 não, desculpa, eu tenho M6. Falei errado, galera. Desculpa. Eu vou pegar M7 nesse jogo, mano. Vocês vão ver. Bora. Bora. Outra coisa, rapaziada. A gente tá fazendo live na... Tudo, galera. Quase que eu falei o nome, não posso falar. Enganei vocês. Lá na roxinha, tá? Eu faço lá. O Eion faz lá. Só procura aí o Animal, o Canal 5. Tô fazendo todo dia. Não estou jogando LOL. Eu não estou jogando LOL. Jogo vários... Às vezes eu até jogo um Orphzinho, alguma coisa diferente. Mas estou jogando vários outros jogos aí sensacionais. Tipo Minecraft, só jogo... Brabo. Rogue Company. Os melhores jogos de 2020, obviamente, eu estou jogando lá. Beleza? Então quem quiser assistir é só... É só desaparecer. Não, estou usando, rapaziada. Mas estou jogando vários joguinhos bacanas e interessantes. Quem quiser acompanhar... Brabo. Quem não quiser também... O problema é seu. Toma, Din. Gostou? Enganei ele pra ele não farmar aquele Minion ali. Não, fica tranquilo. Eu tô de boa. Ó, segurando o Critão. Tá achando que bota medo em alguém. Esses caras que jogam de Din não são nem gente, mano. Na moral. Só isso que eu tenho a dizer. Deveria nem ser considerado jogador de LOL. É? Bate, Atto. Uau. Vai ter que ser a Lulu mesmo, Atto. Ah, não sei. Alguém salvou alguém ali. Entendi, entendi. Nem eu. Eu acho que eu furei o Din, mano. Na minha tela aqui eu furei o Din. Acho que eu joguei o Esfolar pra trás. Ele foi muito pra trás. Acho que ele tá muito leve, velho. Deu um Esfolar, o cara foi 20 metros. Alguém ajuda aqui. Pegou. Meu Deus. Eita, caraca, a gente tá furando ele, Atto. Oi, esse cara aí... Esse cara aí tá errado. Cara, que esse estilo de da Lulu é foda. Acho que ele tá furado, viado. Tá muito magrinho esse Din aí. A gente não tá acertando ele. Ó, acho que ele tá de hack. Será que é hack, mano? Não, agora tu vai puxar ele e eu vou pegar. Toma! Ué? Mano, eu tomei a loucura chegando e exaustão ao mesmo tempo. Você falou que ia puxar, eu puxei. Não, mas eu puxei também, né? Aí ficou só nessa. Meu amigo do céu. Um puxa do lado, outro puxa do outro. Eu tenho o flash, eu tenho o flash. Eu tenho o flash. Tu tem não, né? Eu posso flechar. Tá, falta a mana, falta a mana. Tá, quando tiver a mana, fala. Eu vou fazer a gameplay. Fica de olho, olhos abertos. Ah, ele tá com medo, ele ouviu falando. Acho que eu tô com o voice ligado. Tô brincando, Din. Ah lá, ele tá com medo, mano. Vou mostrar até uma estria aqui. Eu vou flechar e esfolar ele, hein? Oh, yeah. Oh, yeah. Eu não tô aqui, não. Tá, não vou flechar agora, não. Pô, o cara foi pra base, leque. Não é possível. Não tem nem como eu fazer a minha gameplay aqui. O Chaco tá lá em cima. Chaco, Django? É. Chaco, Django. Chaco, Django. Que? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Caiu aqui. Voltei, voltei, voltei. Voltei. Tá maluco. Caiu, mano. Que isso? Mano. Ainda bem que não parou a gravação. Mano. Mano, essa internet tá foda, mano. Olha. O cara não vai jogar, não. Eu morri ainda. Eu morri ainda. O inimigo foi eliminado. É porque caiu, né? Aí sai como é. Olha o Lux descendo aí. Ela veio da cover. Caraca, se não tivesse caído minha internet, eu acho que a gente ia matado ele, hein? Será? Caraca, eu deixei minha gpc escapar, viado. Putz, grila. Acho que a culpa é do Whale, mano. Nossa, é minha culpa. Ah, minha internet caiu, só pode ter sido sua culpa. É que, tipo, eu não morri até agora, né? Daí, tipo, tá... Aham, o jogo bugou. Alguma coisa, alguma coisa tá errada no jogo. Compreendo. Mano, a gente deixou de matar o Dinho mais 8 vezes. Mano, o cara é muito magro. O cara é muito magro, mano. O cara não toma nada. Não é possível, leque. Caralho, quanto minho, viado. Que isso? Mais minho que o normal aqui na minha rota. É, o carinha tá minhado aqui, hein, rapaz. Voltou agora. Caralho, agora o cara tomou tudo, hein. Continua batendo, né? Beleza, deixa eu falar nem pegou no cara. Ainda bem. Relaxa, 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 relaxa. Pega? Três segundos. Chaco, chaco, chaco nas costas pra vocês. Ah, mano. Ah, mano. Faltou pouco. Esse exaustão acabou comigo, a galera ia morrer. Ah, pior que eu nem tenho gold pra GPC agora, porque eu não peguei aquela kill lá. Mano, como é que o Chaco tá com... Ah, deve ter pego o XP da lane. Ia fazer drag ali, ia vão pra lá. Mano, XP da lane o quê, cara? O cara tem 44 de farm, quase o dobro que o seu. Você tá louco, né? O cara tem 3 kills e o dobro de farm. Ah, vou perder a wave da Katalho. Chaco, não é possível. Joga a lanterna pra mim aí. Joga você pra mim. Vou perder não. Olha, a coisinha deu B, tá? Pega a K-Tape. K-K-Tape. Boa. Ah, eu queria farmar, você não farm? Pô, que isso. Tô farmando tudo. Vai. Pego tudo, rapá. Eu tenho quase um milhão de farm na frente do cara. Mais um pouquinho eu chego a um milhão. Ó, mil e cem, hein? Talvez se a gente resetar essa wave aqui em volta de GPC, é sucesso. Não é o simples, é o simples. Vamos lá, tira aquela Pank. Deixa um chaco aqui. Eu peguei. A lanterna não puxar, cara. Ele não pegou. Tô de ult agora. Agora acabou pra eles. Ainda não peguei a minha. Pra eles quem? Não sei. Pode estar vindo pra cá, tá? Ah, melhor. Também me deu um bloco pra caralho. Eu tô falando, ele é muito magro, cara. As coisas não pegam nele. Hacks, hacks, hacks é pro terceiro, né? Hacks. Muito magrinho, cara. Muito magrinho, ó. Quem se aguenta? A luta aceita. Os caras devem estar fazendo drag. Os caras estão tudo miados. Desliga quando eu disser. Neutralizado. Puxar com o top. Puxou? Não. Oh, ah, o Voli tá lá. Deixa quieto. Você. Posso não. Tá bom. Luluto. Tem um flash. Vai puxar. Vai puxar. Mano. É foda o trash. Quando os skills não dão auto-ataque, tá ligado? E aí, Luluto. Dói meu auto-ataque, tá? Vamos puxar isso aqui e resetar. Que o Chaco vai vir aqui matar nós dois de novo. Nossa, o jungle tá off. Não sei o que aconteceu. Deve ter acabado a luz lá. Ligou a auto-ataque, acabou. Nossa, peguei os dois minions ali. Tá bom. Bora. Já tem minha gpc. Deixa eu ver se tem gumi, não. Falta um pouquinho pro gumi. Pegar crítico. Não vou pegar bota, não. Na moral. Preciso de bota, não. Dá nem pra ver meu pé direito. Porra, pior que dá. Bota não dá dano. Eu já tô de bota. Olha aí pro meu boneco. Dá um zoom. Já tem bota nele. Não preciso fazer bota. Pô, pelo amor de Deus, né? Caraca, tá magrinho esse de mesmo. Olha os itens dele, mano. O cara comprou dois bagulhos ali que simplesmente vai acabar com a build dele, velho. Que aí? Ó, a Lulu voltou, tá? A Lulu deu o B. Se tu for correndo aí, o bagulho é louco. Ih, morreu o Jin. Mano, não consigo pegar kill, cara. É, isso foi de paixão. Eu sei. Ninguém pode salvá-los. Ninguém pode salvá-los. Pô, graças a Deus. O Jin vem gankar quando o cara tá sonhando. Agora que... Ih, tá lá. Ajuda lá, ajuda lá, ajuda lá. Ajuda lá que ele vai morrer. Ajuda lá. Não, ainda não é a... Aqui, 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 aqui. Pega aqui, cara. É eu? Meu, amigo. Esse é o Crony. Tem que ver aquela novela? O Crony. Aqui, ó. Então. Repestade suja. Mano, joguei a lanterna pra salvar e me ignorou, mas não salvo mais, não. Não, peguei a lanterna. Pô, depois de três dias de eu clamar pelo seu nome. Caralho, é possível, meu Deus! Desliga esse pós-choque aí, na moral. Ai, choque aí, choque aí, choque aí, choque aí. Caralho, que chaco ruim, viado! Que isso! Mano, será que o top tá vindo aqui? Mano, se o top vier aqui, é sacanagem, mano. Mano, caralho, pior chaco que eu já vi na vida, mano. Agora que você bateu nisso. Não, vamos, 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 vamos. O top tá lá, o top tá lá, relaxa. Alterna. Obrigado. Ô, tô fida, tô fida, tô fida. Eu também, tenho cinco assistências. Não é possível, cara. Não é possível, cinco assistências é sacanagem. Não quero me dar uma batidinha aqui? Te ajudar? Pô, a gente fez tudo sozinho aqui embaixo. Eu solei, eu solei. Olha lá, full life, ele quer ajuda. O que tá acontecendo aqui? Full life. Eu tava quase sem mana. E daí, pô, se é um vô, ele morde ele, pô. Só unhada nele. Ai, perdi uma wave. Joga a lanterna, joga a lanterna. Tá. Ô, esse é o cara que saiu minha pinta, assim, de graça? Ué, fazer o quê? Caralho, olha o dano que eu tô dando agora. Zero. Uau, como você é danudo. Um total de zero, zero da maze. Vou tirar aqui a sua life. Aquela ali vai acabar, eu vou botar outra. Tem lente? Ih, mané. Eles vão vir aqui olhar, com certeza. Ah, o mid tá miado, hein? Ué? Ah, não, foi a nossa que quebrou. Que susto. Quer ir, quer ir, quer não ir. Cara, tenta lá, vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí, ele vai ficar batendo na outra minha ali. Ah, não, foi a nossa quebrou. Se eu tivesse visão de... Ó, o eco vindo, o eco vindo. Cara, eu tenho, eu tenho gameplay aqui pra ele, hein? Ih, voltou, ficou com medo. Vamos lá, vamos voltar aqui, volta aqui. Ai, mano. Se eu der sorte, ele conseguisse dar um hit nele gritando, eu matava. Oi, moço. Tudo bom? Que liga, Sponchoque, irmão? Ó, o eco vindo, o eco vindo, o eco vindo. A gente vai ter que virar nele. Eu vou fazer uma gameplay aqui, eu vou fazer uma gameplay. Caralho! Mano, joguei uma ping pra baitar ele. Come, porra. Roya tentando pegar no Poshok de novo. Não, não, tá bom. O que o eu tá escrevendo, mano? Já viu? Ah, me... Ai, caralho! Já viu, mano? Se soltou, mano. Isso aí, tá certo, moleque. Isso aí. Boa, Lec. Boa. Tá de parabéns. Mais tarde a gente conversa. Uau, ok, ok. Olha isso. Me come, porra. Me come, porra. Não, eu botei uma pinga ali e não foi baitado, não, mano. Mano, o Chaco me dando ele facado, PK só vendo, cara. É, ele tava tentando te comer, né? Acho que... Tá bom, aí, eu... Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Não dava a segurar, não, mano. Mas tudo bem, muito obrigado. Porque a wave do mid você vai acabar perdendo. Mortes. Nada se faz assim. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. O Chaco deve estar por aí também, tá? Faz esse Arong aqui, na Humilda. O Chaco tá no Aralto. Aqui, 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 aqui. Será que tem um Ardo? Tem. Tem o Ult, tem o Ult. Mano, eu não consigo pegar aqui. Pior que, mano, tem três caras batendo maluco. Ela usa tudo em mim, tipo assim. Tudo bem que ela tem que usar em alguém, né? Valeu, Cata. É, Dragon 24. Tava na hora da gente resetar. Qual é, qual é, meu Deus do céu, lá vem ele. Não, foi embora. Ó, a gente vai ter que fazer aqui, não. Acho que a gente vai ter que fazer, hein. Oito segundos para o Mars. Tem um Pink aqui dentro? Eu vou botar. Pronto, a gente não tem visão. Agora, a gente vai ter que rotacionar para o top lane. Tem que ver onde esse cara vai querer soltar o bagulhete, mano. 1.200. Vou vender isso aqui. Vou comprar uma... De Psy. Pera aí, pera aí. Falta pouco dinheiro aqui para eu comprar. 10 reais. É juros. Estou ganhando de juros aqui. Bora, estou indo. Joga a lanterna. Não, você está manco aí, mano? Não, está manco não. É bota. Ah, tá. Vou fundir. Chaco está lá no bot, hein. TK, você vai ter que meter um Roaming aí, hein. Ah, falta um pouquinho. Aê, roubou a minha galinha. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preste atenção no mapa. Não tem bot side nada para fazer na jungle. A gente rotacionou top. Mas nesse é um bagulho ali em 28 seconds. Me joga safe, top fica no cover. E acabou, mano. A gente ganha uma... Aura auto VIP? Uau, o que é isso? Eu não vou descer, não. Não, não tem nem como chegar lá. Não tem nem como chegar lá. Caralho, esse cara está 12. O que vocês deram a ele? Tentando correr aí, cara. Calma, relaxa. Vem, vem, vem. Aleluia, irmão. Uma kill. Vai morrer pro chato. Eu tenho que curar ainda. Fica de olho aqui em mim. Aí, ele. Ele vai pular o bagulho, ou não. Ah, ele foi pra lá. Consegue pegar o Jim? Eu pego. A gente vai ter que sair, mano. 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 3 segundos. 3 segundos. Meu, amigo. Aí foi baitado. É, Lulu. Ficou pra salvar ele. Agora você morre aí, desgraça. Fica pra salvar ele mesmo. Vamos embora, galera. O cara morreu. Vou pegar o Chaco ali. Tem um eco vindo aí, galera. Uma rápida dele, mano. Vou pegar aquela catapa ali, se Deus quiser, hein. Não peguei. Não peguei. Meu Deus. Já tá na hora da gente sair. Tá bom, tá bom. 10 assistência. Thresh é suporte. Ô, louco. Ah, tu tá me imitando no frag, mano. Olha lá. 5, 2, 10. O que é que tá me imitando aí? Que moleque imitão, mano. Falou. Vocês são imitões. Eu nem preciso fazer dano pra ter esse frag. Meu amigo, imitão, cara. Falta imitar a build, então. Nem dano eu preciso fazer. Que imitão. Eu também não tô fazendo dano. Tô fazendo ataque. São coisas diferentes. Entendi. Uau. Thresh atacante. Uau. Será que eu solo esse eco? Sólo. Depende. Se ele dormir. Nossa, ele vai botar na ult aqui, ó. Botar na ult? Me respeita. Ele não é louco de fazer isso. Cabo com a raça dele. Olha lá, dando Bela A. Olha o Drax. Olha o Arongage. Drax 31, galera. Só o Shaxx. Já estou descendo. Já estou na decência. Na decidência. Na decadência. Decadência, você acertou. Relaxa, relaxa. Meu orção tá brabo, cara. Meu orção tá brabo. Tá louco, senhor? Tá louco? Relaxa. Vai que tem uma Evely ali escondida, né? Ali, 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 ali. Olha. 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 Meu orção. Que que é isso? O cara não entendeu nada. Olha quem é que tá me batendo aqui. Quem foi? Eu bati de cara na parede aqui, mano. Bati de cara na parede, mano. Vai, boxe. Fraca pra caralho. O cara bateu de cara na minha parede com um crítico, filho. Só faleceu. Um tour por Summoners Rift. E aqui é a entrada da Top Side. Lobos. Lobos perigosos. Lobos perigosos. Lobos. Vários lobos perigosos. Muito cuidado, gente. Acho que eu apareci. Então, foda-se. Ó, quero muito ver essa Lulu. Mano, a Lux, tu viu o que a Lux falou? A gente puxou o cara. O Ian apareceu, ela falou. Criminoso! Ouviu? Foi exatamente isso que ela falou. Aí é sacanagem, hein? Não, mas ela falou. Eu tenho certeza que ela falou. Aí o cara... Nossa, que me... Eu falei que ela falou, mano. Não foi à toa. Acho que eu... Eu encosto no clone, mas mato o verdadeiro, irmão. Vai, Jim. Flash! Só que ele é bom. Verdade. Isso aí eu tenho que discordar. Caralho, dei a A errada ali, mano. É, deu. Deu sim. Eu vi como tu deu a A errada. Era pra bater no mini ali, no mid. Matei a galinha do outro lado da parede. Como é que pode? Tu encostou na parede. Tu gravou a galinha. Mishclick. Não, eu gravei a galinha e deixei pra você. Eu podia ter ido. Eu falei, não, vou deixar pro Django aqui, né? Que o Django é brabão. Do nada, ela morreu pra mim. Não entendi o que aconteceu, não. Ai, você tá jogando de thrash e não pega a alma. Que agonia. É, não tem problema. Quem precisa de alma aí é quem tá desalmado, rapaz. Eu tô com 7... Eu tô 7 e 2, rapaz. Não preciso de alma, não, pô. Alma, o que, rapaz? Alma me dá conta de crítico. Minho. Vai, então pronto. Viu, os comentários são ao vivo agora, galera. Não precisa nem mais comentar no vídeo aí. Aê, achei! Cuidado da Lola. Passou no lugar errado. Quase que eu peguei o menino aí. Vai, 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 vai! Flechou. Vou usar cora pra você correr. Vrau! Fui! Que isso? Ah! Achei que ia pra dentro da base dos caras fazer a gameplay. O cara me jogou pra longe. Porra! Falei, é agora. Vamos parar do lado do Dinho lá, sei lá de quem. É agora que eu vou massacrar os caras lá dentro da base. O cara me... Me vai embora. Não vai pra nenhum lado nem pro outro. Ah, não. Vou pegar esse eco. Ah, eu vou pegar esse eco. Meu Deus. Meu Deus. Ih, Max. Tu acha que vai fugir de mim? Esse Dinho aí também, com todo o respeito do planeta, ele é um pouquinho criminoso. Vai nascer Drake, hein? Tá falando desse Dinho aqui? É esse aqui, peraí. Sim. O Dinho que tá de volta. Achou! Achou, desachou. Morremos. Ai, ai. Pô, beleza. Pior dragão do mundo pra mim. O dragão de vento, pô. Vai correr mais rápido. Eu não preciso correr correr. Sai, Files. Corre. Sai da sua vida. Que isso, cara? O cara me desapareceu ali comigo. Me desapareceu comigo. O sapo nem te comeu também. Olha o chaco atrás de vocês. Esse sapo aí tá sem fome. Não come ninguém, não. Enrola ele. Enrola ele. O que eu posso fazer aqui, cara? 75. 75 mais 12. 100. Bora. Preciso fazer isso aqui. Preciso me proteger. Os caras pegaram o drag? Pegaram. Tavam descendo pra mim. Hum, ele tá nível atraso. O cara tá nível 13. Eu não entendi isso aí que aconteceu. Na verdade, eu nem vi o chaco ali dentro. Mas tá errado. Faz todo sentido. Agora faz todo sentido. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixam. Mano, esse acolê tá forte só no farm, mano. O cara também não para de expletar. Ô, sapo! Top lock, cara! Que isso, mano! Ah, é o modo novo do LOL. Sem minimapa. Só pode. Caralho! Mano, eu cortei as costas dele ali. O cara... Que isso! O bar é nosso, tá? Dois mortos. Jungle e ADC. O ADC não tá contando muito, não, pra esse jogo aqui, mas... Rapaziada! Barão nosso, rapaziada! Se mexe aí! Please! Estou chegando. Vocês estão jogando aqui em jogo, mano! Estou chegando. Está chegando. Você tá fazendo golem, mano. Ninguém viu eu fazendo golem. Caralho, mano. Vou ter que ligar pro 3855, mano. Não é possível. Mano, tem um chaco aqui atrás. Tem certeza? Tem certeza? Você mentiu, hein? Mano, vamos ver. Vamos ver a gameplay. Acho que o chaco caiu, hein? Não, a gente é perdido isso aqui. Não é possível. Eu vou fazer... Vou lançar um raid destruído de last item, viado. Eu não tô nem aí. Porque a sociedade vai falar de mim. Vamos falar que eu não pego a alma mesmo? Não foda-se. Como se eu estivesse jogando de cena. Eu poderia fazer outro Gumi. Não sei. Mete uma letalidade aí, cara. Que isso? Mete letal, cara. Hum, que coisa coisa. Vou ficar chamando pra te comer, porra. Vou nem te falar nada, porra. É, porque se ele falar, ele vai chamar. É. O que é que ele está correndo da gente? Mano, não é possível, mano. Tem um ar de aqui, ó. Eu achei uma Lulu. Tá aí não, tá aí não, tá aí não. Chaco aqui atrás. Esse é o Plony. Eu vou correr atrás do Echo mesmo, ninguém. Ninguém o que, cara? Tu tá sozinho aí, cara. O que você tá falando? Tá drogado? Não, eu ia falar que eu não vou. Eu vou correr atrás do Echo, eu não vou pegar o cara, meu. Cara, não é possível, cara. Caralho, Lulu, o que é isso? Ah, eu não corro, ele corre muito. O Ariato, toma. Mamãe, Laterna, pai. A Laterna tá aí um tempo já, você não pegou porque eu não quis. Vai, linguada nele, cara. Aí, ó. Ó a vida dele. Ele nem sabe o que ele tá fazendo, mano. Que isso, time. Não é possível, mano. Eu vou embora, eu vou embora, porque o nosso jungle tá splitando bot lá, com a gente levando inibes. Aí, nossa chance do drag, mano. Caralho, roubaram o meu head aqui, galera. Acabou. Eu vou dar B, porque... Acho que é porque eu quero. Vou dar B, porque eu tenho Warmog. Peguei elixir, nem comprei rei, peguei elixir. Bora. O cara split... Nossa, esse cara é chato, hein? Olha... Meu irmão, vai ser chato em outro lugar, cara. Para de splitar. Tem um cara atrás, né? Coitado, cara. Enquanto a gente tá lutando com os caras, o tanque está lutando contra a catapa ali, viu? Ah, e alguém defende lá, irmão? Onde, 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 onde? Oi, G? Mano, ah, não consegui entrar. Oi, gente. Calma, Hato. Para trás, para trás. Ai. Não. O que é isso aqui, mano? É, é, que... Caralho. O que que está acontecendo? Só ri tão brabo, mano. Vou falar de Ango ou Diff, só que o de Elixir, eu tô usando. Vai ser, para a gente dar GG aqui, ou a gente vai a algum outro lugar? Eu nem sei o que a gente tá fazendo aqui. A gente devia estar no top, na verdade. Não aqui. Ele tá no lugar errado. Eu tava esperando o surrender dele, mas não deu. Ó, o top puxou. Mano, mas eu dei um hitão ali, mas foi longe, que eu nem acreditei. O que? Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. É meu! Só não consigo aceitar o fato de um Thresh, um Bleach, ter estampado um Dinho Lulu. Ah, o cara não me conhece. E um Chaco também. Foi estampado. Estampado, pô. Calma, eu tava digitando. Voltei. Não, não, relaxa. Eu nem vi nada, mano. Não sei, não sei o que você tá falando. Aí o cara usou o Zonya, acabou com a ult dele. Gênio. Mano, olha o meu hit nele. Que isso, cara? M7, então? Ah, aqui é a M7, né? Ah, é, o cara quer me matar aqui, gente. Olha o tanquinho, tanquinho. Mano, meu amigo, isso não é possível, gente. Ai, ai. Cadê o meu curado, ó, desceu, mano, lixo. Relaxa, 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 que eu tô matando todo mundo. Mano, não vou entrar nessa boca fedida aí, não. Sai fora. Curei. Boa. Então é isso aí, rapaziada. Pra vocês que não conhecem, a famosa bot lane lendária aí do Mano e BRTT. Mais famosa de todos os tempos e mais forte de todos os tempos, né? Vamos ver se a gente pegou nossa M7. Que eu falei que a gente ia pegar M7 hoje, mano. Falei que se não fosse hoje, ia ser hoje. Vamos ver. Você não tinha que ser honrado, hein? Ó, ganhei emblema de mundial. Olha só, eu devo ser jogador nível mundial, viu? Ganhei até emblema do mundial. Emblema pra jogar o mundial, aquilo ali. Uau! Olha lá, 34 mil de dano. Cadê? Como é que eu entro aqui nos spoilers? É aqui? É. Ó, M7 de trash. Mano, M7 de trash. Essas maestras eu peguei tudo jogando de ADC. Eu falo que o boneco é bom de ADC. Ele é bom, mas é ruim. É só você saber jogar. Então, ó lá, M7 de trash. E jogo de ADC. Então, você que fala, ah, o Fábio tá inventando. Vai aparecer um trash ADC no meu bagulho aqui. Mano, eu tenho M7 de trash ADC aí, mano. Então, você também pode ter e você pode subir nas suas rankings. Se alguém reclamar, fala que fui eu que mandei fazer. E dane-se. Beleza, rapaziada? Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscreve no canal que eu posto vídeo todo dia. Se você quiser entrar pra nossa escola, o link tá na descrição. Beleza, rapaziada? Até o vídeo de amanhã. E tchau.